Música Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo. A pena foi definida em 15 anos e 7 meses de prisão. Eduardo Azeredo foi condenado pelo desvio de 3 milhões e meio de reais, aproximadamente 12 milhões em valores atualizados, e pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A verba foi usada na campanha para a reeleição dele ao governo de Minas Gerais em 1998. De acordo com o processo, enquanto governador, Azeredo desviou recursos por meio de uma sofisticada organização de dilapidação do patrimônio público, junto com outros agentes políticos, da administração pública e também pessoas ligadas a empresas do setor privado. O Ministério Público aponta que foram realizadas várias operações financeiras para ocultar a aplicação de valores obtidos com os crimes de peculato. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu que o réu se valeu de um esquema que envolveu o suposto patrocínio de eventos esportivos e afirmou que o desvio de recursos foi altamente reprovável, abastecendo o caixa 2 de uma campanha e lesando a coletividade. O relator do caso no STJ, ministro Jorge Mussi, entendeu que a condenação foi devidamente fundamentada, com bases em provas documentais e periciais. Os ministros da quinta turma, por unanimidade, seguiram o voto do relator e confirmaram a condenação de Eduardo Azeredo, mas reduziram a pena de 20 anos e um mês de prisão para 15 anos e 7 meses em regime inicial fechado, por entenderem que houve dupla punição pelo crime de peculato, o que não é permitido por lei.